Oi gente, seja bem-vindo a mais um vídeo, aí quem fala é o Belarmino, para você que não veja no meu canal, aproveita se inscrever ali, está conhecendo o Belarmino, está vendo outros vídeos aqui do Belarmino que postei aqui no meu canal, vou estar vejando nesse vídeo com o Aurelio do Rosário, vou estar conhecendo a Bahia, Salvador, com o Aurelio do Rosário, vou estar conhecendo, estou conhecendo aqui, estou em Moçambique, mas estou podendo conhecer várias cidades ali, vários shoppings, muitos lugares aí, estou podendo me dar saudade, naquela curiosidade que eu precisava tanto conhecer com o Aurelio do Rosário, obrigado Aurelio do Rosário por estar mostrando essas cidades aí, está mostrando as culturas, né, daí do Brasil, né, e a gente não está falando muitas coisas aqui, aí quem falou Belarmino, e deixa seu like aí, fortalece meu canal também, para poder estar assim ativo também, para que eu possa, assim, mostrar mais coisas através de vocês sabendo que vocês estão acompanhando, né, então é isso aí, quem falou, seja bem-vindo, está conhecendo o Belarmino hoje, como está conhecendo também o Moçambique, né, com o Belarmino aí, como está mostrando mais vídeos aí, então, deixa seu like aí, compartilha o vídeo, e a gente se vê no próximo vídeo, foi um prazer, a gente se conhecer pelo dia de hoje, vamos estar se conhecendo mais dias aqui, vamos estar postando mais vídeos aqui, então, é isso aí, tchau, tchau, gente, tchau, tchau, tchau.